Música Salve, salve galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Não né, então, também não tá muito bem comigo não Eu quero que você se foda, seu filho de uma... É isso aí, tamo aqui com inscritos na sessão de convite Porque pública é uma bagunça, é hack, é... E cata plasma, e é o caralho todo E a gente vai fazer alguma coisa aqui que eu não sei É ou não sei? Mas vem assim Deixa eu ver o estúdio... Você sabe o que tá funcionando, será, ainda, cara? Deixa eu ver aqui, vem aqui, cara Vem aqui, mano Vamos ver se eles vão entender o que eu quero fazer aqui Não Não, cara, que loucura Não, cara, que loucura Como você é burro Aí, vai, 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 vai Vai, 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 vai Foi, foi Será que vai bugar? Será que vai bugar? Aí Deixa eu tentar, vai, deixa eu tentar Sai do carro aí Sai do carro aí Deixa eu tentar Alguém, pelo amor de Deus, vai no local Aí Aí Ele deixou a limusine aqui, porra Não vai dar certo Oh yeah É agora, hein É agora, hein É agora, hein Será que tá bugando? Não tá bugando Acho que ia desconcertar isso, bug Que merda Sabia não Ah É Vamos em outro Vamos em outro bug Vamos tentar outro Estamos chegando aqui Vamos fazer o segundo local Que é a bug Eu tô ficando velho Os bugs não estão mais funcionando Vai, 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 garoto Vai, garoto Vamos tentar Vai, 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 vai Vai voar Aqui, garoto Aqui na ponta Aqui na ponta Vai, 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 vai Sai daí, ô, Pantom Sai daí, Pantom Vai, 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 garoto Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Puta que pariu Comigo as coisas é diferente Eu sou o mano dos bugs Na verdade sou o mano dos grits O meu histórico não é muito bom É É isso aí É isso mesmo Ih, acho que esse aqui tá melhor, hein Acho que esse aqui tá melhor, hein Não, cara Ficava lá Vai, vai, vai Eita, vou matar o cara Deixa eu tentar outro carro Tem outro carro aqui Não sei É difícil Vai, 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 vai Vamos, vamos Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro lugar Não Andando de limusine Em Los Santos Em Los Santos Em Los Santos Não existe essa música Mas enfim Eu tô inventando O que esse cara tá falando, velho? Já vou isso Já vou isso Também Socorro Pede bu Pede bu Da água Vamos jogar Vão ser bu Cara, tá doidão Quem pega o volante Vamos tentar o bug Vamos bugar É o contrário, né Eu vou morrer Eu morri Todo mundo morreu Acabou Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá não, cara Vai lá Aí, vamos Vamos tentar agora Vamos tentar Tá bugando, tá bugando, hein 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 E agora vai Ih, rapaz Vai, hein O cara morreu De novo O cara morreu Isso aqui é o verdadeiro tutorial Como bugar o jogo de maneira errada, cara Eita, quase Quase foi, hein Quase foi, hein Quase foi, hein Vai, vai, vai Vai, garoto Eita Temos ainda um minuto de vista grossa, cara Eita, quase Tá difícil Alguém podia fazer eu tirar esse carro daqui, né E agora, hein E agora, hein, garoto Não, não Ah, vai tomar no rabo de todo mundo Vai se fuder Vai se fuder Vai tomar no cu Vai tomar no cu E agora, hein O cara morreu E agora, hein